Recebendo aqui o Carlinhos Vidente, uma figura conhecida no Brasil inteiro por participar de grandes programas de rede nacional em todos os canais. Mas você faz muito sucesso na Colômbia também, né Carlinhos? Colômbia, Chile, mas esse ano eu tomei duas burretadas esse ano. Eu tô aleijado até hoje, gente. Até hoje eu tô aleijado. Pode falar um pouquinho mais longe aqui. Deixa eu te falar exatamente o que eu ia te falar. Você tomou duas aí, que nós temos que ser sinceros. Eu sou um amigo também, que foi a Copa do Mundo e que foi o resultado da eleição. Você falou que era o Álvaro Dias e tal. Mas como é que você administra esses desacertos? Porque funciona o seguinte, ó. Se você analisar as previsões que eu tenho feito desde 2014 pra cá, eu fiz lá pra cá mais ou menos umas 25 previsões. Eu errei seis, já com essas que aí estão. 95% de acerto. Então pronto, eu acertei mais do que errei. Só que funciona o seguinte, não é questão de você chutar. Vai depender do momento que você estiver aqui, nem hoje. Eu vou soltar uma hoje aqui de um cantor muito famoso e vocês vão ver que é coisa que já vai acontecer logo em seguida. Entendeu? Mas vai depender do momento, a vez que você tá... Quem que é o cantor famoso? Vamos perguntar. Veja bem, gente. Esses dias eu passei, não sei se ficou sabendo, quando eu dei uma parada cardíaca, seguida de uma alergia. Meu rosto ficou desse tamanho, ficou muito inchado. Quase morri. O que aconteceu? Nesse domingo pra segunda. E eu estava sozinho, cara. Na verdade, nem eu sei. Eu passei muita raiva um dia antes e, às vezes, eu absorvo muito essa situação. A gente vê, não pode desabafar. E eu fiquei quieto por causa dessa situação. E, de repente, meu rosto inchou e eu não tava nem enxergando mais. Não tinha como nem abrir a porta do apartamento pra poder pedir socorro. Pra te falar a verdade. Juro por Deus. E se você ver as fotos, você não acredita que sou eu. Manda um WhatsApp pra nós. Priscila, manda pra ele aí, Priscila, pra ele mostrar já como é que eu fiquei. Eu acho que você tem aí no celular. Tem no celular aí. Então, só pra você entender o que aconteceu. Então, eu quase morri. Mas eu vou falar pro senhor um negócio. Foi muito difícil pra mim. Eu não sei onde você perguntou. Sobre o cantor. Relacionado ao cantor, o cantor é o Daniel. Eu queria mandar um recado pro cantor Daniel. Eu tive com ele no carinho dele, lá em Pernambuco. Eu estive num evento de crianças, de uma banda. O Daniel é sujeito bom. Ele é muito bom. O Daniel é maravilhoso. Só que, nesses dias que eu estava doente, eu fazendo um levantamento em outros artistas, apareceu o Daniel todo de branco e passando por um problema de saúde. E ele chegava na família e falava, olha, eu vou cancelar esse show, vou cancelar aquele, porque eu não estou bem, porque o médico falou que eu estou com isso e aquele outro. Então, um recado pra você, Daniel, pra que você cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, se preocupe mais com você, porque até hoje você trabalhou demais e a saúde em primeiro lugar. Eu já estou cuidando da minha, viu? E já estou sofrendo, mesmo cuidando, já estou sofrendo. Então, cuide da sua saúde, meu irmão. Porque esse final de ano, pro ano que vem, eu vejo a situação muito difícil pra você em termos de saúde, Daniel. Tá. Todo mundo quer fazer a pergunta que eu vou fazer agora. Eu consigo ouvir o povo em casa. Eleição do Brasil. Defina agora domingo. Está mais do que definida. A eleição está definida. Eu não vou nem falar de previsões, porque a eleição esse ano está muito mais fácil do que empurrar. O que ganhava domingo? Não vamos citar o nome, porque nós fizemos eleitoral. Você lembra quando eu estive aqui, você perguntou quem ganhava pra governador? Você acertou. Ratinho Júnior, eu falei. Ganharam no primeiro turno. Vocês podem ver na entrada. É que vocês vão ver que eu falei isso. Você falou mesmo. Tá, no primeiro turno. Eu estive lá em Goiânia e me perguntaram quem seria o governador de lá. O governo de governador de Goiânia. Eu falei que seria aquele senador lá que bate duro em cima do pessoal que eu não lembro o nome dele aqui agora. Me perguntaram quem seria o senador. Aquele homem polêmico lá que eu esqueci o nome dele. O Cajuru. Levou. Então, e outros estados que a gente tem falado. Só que, infelizmente, eu levei chumbo no presidente. Deixa eu te perguntar. Tá. Levando em consideração que está definido, que está quase, que vai definir, vai dizer no domingo. Você acha que o novo governo vai ser um bom governo pro Brasil? Não vejo. Não vejo. Porque nós estamos atravessando uma crise financeira. Qualquer pessoa que ganhasse a eleição, independente de ser o homem da arma ou quem que seja, dificilmente o ano que vem será um dos piores anos para nós, um dos piores anos brasileiros. Para a economia? Um dos piores anos para o Brasil será o ano que vem. Se você somar o ano passado e os dois últimos dois anos que passou, você pode ter retrasado em mais dos últimos dois anos, você pode somar o que eu vou dar para vocês. Para nós, será um dos piores anos na nossa vida é o ano que vem. O ano que vem só vai começar a dar uma deslanchadinha do mês de nove, nessa mesma data de agora, para frente, começa a deslanchar. com muita gente sendo presa e vou dizer ainda mais. Lava Jato acaba ou continua? Não, a Lava Jato vai continuar, só que... Vou fazer uma previsão aqui agora, direto, direto e eu quero que... Exclusiva. O pessoal do meu escritório tenha ciente já e precisar colocar no YouTube, tá? Então, preste atenção. Bolsonaro, todo mundo sabe que a eleição está na tua mão, tá? Todo mundo sabe que está na tua mão. Só que eu quero que minhas palavras sejam mentirosas, mas às vezes as previsões minhas mais macabras são as previsões que mais... que mais acontecem. E eu espero que não aconteça com você. Eu lamento muito, mas eu vejo ele... Eu não sei se é risco de morte, mas eu não vejo ele terminando o mandato dele, tá? Bolsonaro, então preste atenção. Todo mundo sabe que a eleição está praticamente na tua mão, tá? Mas muito bem explicado. Nada contra a sua pessoa. A facada, você chegou a ver ou não? Não, a facada é verdadeira. Para, ali foi verdade, não tem nada a ver. Ali foi verdade. Mas você não conseguiu prever antes? Não, não, não lembra. Mas é para ele tomar cuidado. Como conseguiu? Dá uma olhada na internet, você vê lá o que foi falado na internet? Então, o que eu tenho que falar para você é isso. Bolsonaro, se você anda com 11, coloca 20 de segurança, porque será um ano muito difícil, tá? Muito difícil, porque, na verdade, um monte de gente da esquerda cobrando de você, então, se você não tomar, não pôr rédea, o bicho vai ficar feio para o seu lado o ano que vem. O ano que vem será um ano muito difícil para nós brasileiros, tá? Não quero que você entenda que eu sou a pessoa de fazer previsões e às vezes tomo um chute danado, tomo cada bicuda igual que tomei na Copa do Mundo e levei na eleição com Álvaro Dias. Mas posso dar certeza, as palavras mais macabras que saem da minha boca são as que acontecem. Então, se cuide, Bolsonaro. Tá certo. Deixa eu te falar, você vai se traque em Foz, que você vai atender o povo de Foz amanhã e depois, é isso? Eu vou estar atendendo amanhã, sexta e sábado aqui em Foz do Iguaçu, das sete da manhã, amanhã das sete até as oito da noite, quem quiser nos procurar para vir, não traga dinheiro, traga uma cesta básica com valor de 100 reais ou cinco brinquedos de 18 a 20 reais. E no sábado, nós vamos estar aqui até mais ou menos quatro da tarde, três e meia, quatro horas da tarde, para quem chegar até as duas. chegou depois das duas horas, você não vai achar ninguém aqui, a quantidade que a gente tiver, eu vou estar atendendo, se até duas horas não tiver ninguém, eu estou indo embora, então, para você não perder a viagem. E todo o alimento que eu ganho aqui em Foz, gente, eu deixo aqui que ele é testemunha. A última vez que eu tive aqui deixou uma grande quantidade de alimento, não foi, Léo? Um caminhão, um caminhão de alimentos, tá? Um caminhão de alimentos. Deixa eu falar, fala para mim a assessoria aí qual que é o hotel, porque não está o nome ali para a gente saber certinho aí, Hotel Foz do Iguaçu, a partir de amanhã, na Brasil, na Brasil, na Brasil, hotel pode... Você vai estar lá cedinho já atendendo. A partir das cinco da manhã eu estou de pé. Cinco da manhã? Eu levanto cedo para me preparar, eu faço a oração da manhã para o pessoal da internet e assim por diante. E amanhã não vai ser diferente, a gente seis horas já estamos fazendo a oração e seis e meia, sete horas o pessoal tem gente esperando no hotel, você quer saber? Eu imagino, eu imagino. Tem gente hospedado lá aguardando para amanhã. E espero que você compareça, você que mora aqui no Paraguai, mora na região, Mato Grosso, compareça, vem trazer um alimento para dar para quem precisa que Deus agradece ajudar quem precisa. Está certo, está aí o Carlinhos Vidente, bombando como sempre, ao vivo conosco e aqui em Foz, amanhã e depois no hotel Foz, lá na Avenida Brasil. Dá um pulinho lá, dá uma ligada, tenta falar com ele. Léo, eu vou falar para o seu negócio e você fica ciente. Não é porque você é seu amigo não, eu quero agradecer muito a você, a toda a equipe da Band, os proprietários da Band, editora, não só aqui, Tarobá, Olga Bonjovani, tem sendo abrido porta para mim, toda vez que eu venho, você nunca fechou a porta e a Band também. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, porque vocês estão fazendo para mim, vocês estão fazendo para as pessoas que precisam e meu trabalho é esse. Muito obrigado pelo carinho e agradecer todas as pessoas que têm me acompanhado, mais de 140 mil pessoas, orando por mim, rezando por mim, pela minha saúde, que nos últimos dias eu quase morri. Muito obrigado pelo carinho, um abraço a todo o pessoal e a equipe que me acompanha. Muito obrigado, Deus abençoe. e a você, Léo, e o pessoal da Band, que Deus continue vocês crescendo e que você continue crescendo cada vez mais e todos os proprietários da Band, o fato que vocês cresçam cada vez mais. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, irmão. Muito abençoe. Boa estada aqui na nossa cidade. Muito obrigado, tá? A gente vai passar lá, nós vamos bater papo, tomar um café. Se você tiver um tempinho para nós. Vou ter sim, vou mandar um tempinho para você. Tá bom, porque quando ele vem aqui é aquela disputa, o povo quase sai no braço para falar com ele. É isso aí.